Olá, aqui é o Victor Palandi, estamos na letra F, F de freelancer. Então, todo copywriter pode ser também um freelancer, porque ele pode prestar serviço para outras empresas para ganhar por aquele serviço prestado. Hoje em dia é até mais fácil ser freelancer do que ser CLT como copywriter, por exemplo, porque as empresas têm hoje uma dificuldade ainda em enxergar o copywriter como uma profissão por si só. Muita empresa improvisa o jornalista como copywriter, improvisa o publicitário como copy, o profissional de marketing como copy, mas não contrata copywriters mesmo. Então, é muito difícil ainda a gente ter essa profissão dentro do mercado, são poucas empresas que têm essa visão. Sendo assim, freelancer acaba sendo um mercado maior de gente que trabalha na internet, e conhece copywriting, já está habituado com esse tipo de habilidade, tá? Então, você, como copywriter, pode ser freelancer de diversos projetos e ganhar de diversas formas de precificação. Pode ser por percentual de resultado, pode ser por em cima do lucro, em cima do faturamento bruto, pode ser um valor fechado, pode ser estilo agência, então você acaba tendo uma tabela de preço. Enfim, você pode ser sócio também, aí você ganha um percentual mais, percentual de sócio mais, um fixo. Aí seria uma questão de coprodução ali. Então, é interessante você achar a forma que você se sente mais confortável e que te dê mais dinheiro, para assim você conseguir ser um freelancer de maior sucesso aqui no Brasil. Beleza? Então, é isso. Bora para a próxima aí do nosso dicionário da copy. Eu te espero por lá. Um forte abraço e até já! Tchau!